Como eu estava falando antes da chamada da mira, pessoal, os vereadores voltaram aí da sessão da Câmara em ritmo de férias, né? Voltaram tranquilões, não estavam nem um pouco ansiosos, discutiram pouquíssimas coisas realmente importantes para a cidade, foram mais ali políticos nessa história toda. Dá uma olhada. Sem a votação de projetos polêmicos, a sessão foi marcada pela emoção de familiares e amigos de arassatubenses que morreram no mês de julho. Eles foram homenageados com o voto de pesar. Entre os casos lembrados, está o do estudante de medicina morto depois de levar um tiro acidental por um policial militar amigo de infância. Depois das homenagens, já com o plenário praticamente vazio, os vereadores votaram 12 projetos de leis. Um deles trata da destinação final de filtros de cigarros. Outro, modifica as normas relativas a benefícios para idosos. E ainda foi apreciado o projeto que cria a Semana Municipal de Enfermagem. Apesar da primeira sessão depois do recesso dos vereadores ter sido considerada tranquila, alguns temas prometem agitar as sessões da Câmara durante o segundo semestre. Um deles é o projeto que regulamenta o uso de trailers em áreas públicas. Outro ponto que já está gerando polêmica é a votação do orçamento do município para 2018. O líder do governo na Câmara trabalha para tentar garantir maioria na votação dos projetos enviados pela Prefeitura. Nesse segundo semestre, nós vamos conscientizar também os vereadores todos das situações que nós vamos enfrentar. Para que todos sejam bem esclarecidos e podemos caminhar juntos para a melhoria da cidade e da população. Já está marcada para o dia 16 de agosto uma audiência pública que vai discutir as metas orçamentárias do PPA, o Plano Plurianual, que dá as diretrizes para a implementação do plano de governo da Prefeitura. O PPA, na realidade, é a programação dos quatro anos de governo. Tudo aquilo que foi sugerido, proposto no decorrer do plano de governo da atual gestão, que foi eleita no ano passado, ela tem que estar sendo contemplada nesse PPA. São as ações desses quatro anos, as questões da melhoria da saúde, da educação, de estrutura. Entendo que a diretriz orçamentária é diretriz para o próximo ano, então vai dar uma origem ou mais ou menos um plano para o próximo ano. Obrigado. Obrigado.